Alô Netão, CDM 4x4 diretamente do Pico do Jaragual, São Paulo Manda aí aquele abraço pra galerinha, Luiz Henrique, o primo Seita, a esposa, Paula, a prima, Lainha, a prima, Yuri, o sobrinho Aquele abraço Netão, desejar pra vocês aí, desde já, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo Tamo junto, aquele abraço Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão E eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 O seu canal preferido de automóveis do YouTube Sabe por que ele é o preferido? Porque ele é o canal mais familiar de automóveis do YouTube É isso aí Porque aqui participa a minha família, a sua família e a família da Águia Automecânica Todo mundo junto e misturado, beleza? É isso aí, galera Vocês viram aí o vídeo que abriu esse BDM? Então, foi o Bruno Marinho, nosso inscrito lá do Ceará Mandou pra nós aí, ele com a família dele passeando ali em São Paulo Pico do Jaraguá No vídeo de sábado, já tava gravado o material Eu estava editando o vídeo e chegou Ele me mandou no WhatsApp Aí eu coloquei ali porque eu achei muito legal E agora coloquei Abrindo este BDM Então, Bruno Pra você, com o Yuri, pra galera inteira aí Aquele abraço da Águia Automecânica, beleza? Tamo junto E você, inscrito Quer participar do BDM? Manda um vídeo aí Grava com o celular na horizontal Entendeu? E manda pra nós aí um vídeo Qualquer vídeo Manda alguma coisa aí Tranquilo? E pra entrarmos no BDM de hoje Vamos lá falar de serviço, galera A Garbosa Está carregada Veja, Garbosa Então, Garbosa E o que acontece, turma? Vou levar esse pneu aqui Numa loja de pneu pra Alinhar, balancear, desmontar, enfim Aí eu fico olhando Que ironia do destino, né, cara? Meus equipamentos de fazer Undercard de veículo Tá aqui, ó Alinhamento, balanceamento De marca de pneu Estão aqui E tem serviço aqui E eu não posso fazer Porque não terminei a obra Tudo bem Já estou conformado com a situação Esse golzinho aqui Falar de serviço, turma Esse golzinho aqui Trocou o óleo O meu também ele tem aqui nele Ele está esperando chegar Asta, turma Fez o socorro ontem Ligou O cliente do domingão Rebetou a correia motriz Mas parece que tem algum defeito ali, turma E esses caras O motor da charoleta Tem aquela mania de desgastar O virabrequim, né Vamos ver se não é isso A 350 fazendo aqui O serviço dela Isso aí deu B.O. no câmbio, turma Depois eu explico o que aconteceu O Sandero O Sandero fazendo revisão brutal Dá uma olhada Tanto de coisa Vamos fazer Bandeja, motcedor Puxa, cubo Coifa Freio traseiro Tudo E aqui mais uma Railux, turma Revisão brutal, galera Revisão brutal Brutal, brutal E está aqui o milionário Garrado na orelha dela Dá uma olhada O milionário trabalhando É menino de ouro É isso aí, galera Arranja, pessoal Vai ter que trocar os bicos Já falei, né? Aquela arranjera ali E o cliente já autorizou A troca do bico Agora vamos providenciar a peça Já autorizou a troca dos bicos E eu falei, ele tem que começar Pelo bico Pra ver se O que que O que você precisa aí E aqui, pessoal Na fila Railux Preto ali Vai fazer um serviço Embuchamento Algumas coisinhas Então, pessoal É isso aí Vocês perceberam alguma coisa? Perceberam a falta de alguém? O mestre Black, turma O mestre Black hoje Está de resguardo Deu nele a tal da virose Aí ele vai Não veio hoje Vamos ver se amanhã Ele já Já restabelece a saúde E já vem Beleza, turma? Então é isso aí O BDM, turma Eu vou tentar colocar Pelo menos um por semana Que está difícil Graças a Deus Na correria, ó Agora são 11 horas da manhã Agora que eu consegui parar Pra 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 gravar Já teve Corolla fazendo revisão Já teve Outros carros fazendo revisão Então a gente vai tentar Manter vocês informados Do BDM 4x4 E como eu já disse outra vez Se por acaso Você ficar com saudade do BDM Vejam os vídeos anteriores Vejam os vídeos antigos Da oficina Faz uma maratona No final de semana Assiste todos os vídeos Já são mais de 215 vídeos Juntando os BDM Linha tradicional Mais plantão Mais especial Deve ter uns 220 230 vídeos Eu acho, hein? Então tem vídeo Bastante pra gente assistir Beleza, turma? Então é isso aí BDM no ar E pra começar Uma semana assim Precisamos daquele gás Curta, compartilha Se inscreva O BDM é o canal Mais familiar De automóveis Do YouTube E pra você Que tá assistindo O canal pela primeira vez Nós temos uma interação Aqui, turma Que é o Aquele abraço Eu mando aquele abraço Pra você Se eu coloco o seu nome E a cidade de Cidão De onde você fala Eu mando aquele abraço Pra você Ou Faça uma pergunta Nos comentários E eu respondo em vídeo Tá, turma? Eu respondo em vídeo Não tô mais respondendo Por escrito Então procura os vídeos Aí que vai ter as respostas Tô tentando responder todas Tranquilo? E Tô sempre mantendo Vocês informados Sobre o andamento Do BDM Dos vídeos Na aba comunidade Então qualquer dúvida Vai lá na aba comunidade E vê se não tem Algum aviso lá Beleza, galera? É isso aí BDM do ar Bora lá Aí turma Prosseguindo com o BDM de hoje Olha o que nós temos aqui Uma clássica L200 O que nós temos aqui? Já sarou e tá pronta Já sarou e tá pronta A turma? Olha o movimento dele Até pra pegar o parafuso Ele tem um movimento elegante Olha o que nós temos aqui Olha, olha a turma Olha o que nós temos aqui Olha como é que ele levanta O sincronismo dos braços levantando Parece um maestro A turmina antiga aqui pessoal Tava piando Tava Parecendo um o fórmula um a turbina velha aí e aqui está nova turma que será colocada o neto você recupera turbina não não recupera turbina e infelizmente não aconselho colocar a turbina recuperado porque ó só fria e a vantagem por mim a nova qualquer dá uma olhada parafuso novo prisioneiro novo junta nova tudo cem por cento turma então você coloca uma peça como essa aí e já resolve o seu problema beleza turma então esse aí BDM no ar o revisão do reinozinho tá seguindo menino chinês tá ali você tá sério hoje só que eu preciso ver hoje né só porque eu me ensino ver hoje o menino chinês tá 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 meio boro crochô e aqui tá o astra pessoal problema de polia de correia de alternador tá mexendo aí ó beleza turma então esse aí BDM no ar os bicos já chegaram da da Ranger serão colocados BDM no ar os bicos da Simens turma vamos dar uma olhada ali os bicos novos que chegaram original bicos originais galera ó que beleza o VDO Simens é isso aí turma esse aqui é original made in Germany ó então é isso aí galera e bora lá o BDM final de ano turma BDM final de ano E aí turma Mitsubishi ASX 4x4 carro com tração dianteira principalmente né aqui ó e as almoço minétricas ele tem uma caixa de transferência aqui ó e vem aqui tá vendo aí a força do câmbio é mandada para trás ó para esse cardan Oi e aqui temos o diferencial traseiro e os semi-eixos que mandam a tração a roda traseira beleza vai vai lá Gênio vai ligar a tração agora e assim funciona o 4x4 4 rodas funcionando ó quem gostaria de ver um carro 4x4 funcionando é esse aí ó dá uma olhada cardan mandando tração as rodas traseiras 3x4 4x4 em funcionamento vem do barulho da tração do carro e e aí e aí a 4s4 rodas do veículo então Tracionando E aí, turma Aproveitando a folguinha aqui na perda da hora do almoço Fazer um vídeo aqui Olha aí o Sandero Revisão brutal, galera Disco novo, parcilha sendo instalada Nova Foi do caso Bandeja Coifa do câmbio Revisão brutal também no Sandero E no Renaultzinho aqui, no francesinho A Raylux da turbina já tá funcionando Olha o barulho dela E olha que interessante, cara A Frasley A Frasley vem com o sensor na pastilha, cara Tá vendo? Pequenos detalhes fazem toda a diferença Que aí esse sensorzinho aqui Você cluga lá quando a pastilha desgasta E chega nesse batentinho aqui, ó Nesse sensor Aí informa no painel o desgaste da pastilha Beleza, né? Vai ser feita a traseira também, ó Vai ser lavada a traseira A Frasley tá alegre ali Vídeo Trashback Um te orgulho da casal Vídeo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto